Vamos ler a palavra um pouquinho igreja, Salmo 73, presta atenção, o problema da prosperidade dos maus, olha só, o salmista ele diz assim ó, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo, quer dizer, Deus não é exclusivo deste ou daquele país, desta ou daquela nação, ele é bom para com os de coração limpo, quanto a mim, porém quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu me desviasse dos meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, o Azaf, o salmista ele professava a mesma fé que nós, ele acreditava no Deus vivo, no Deus que salva, no Deus que tem um reino que é sempre eterno, mas como todo ser humano, todos que vivem aqui nesse mundo, ele estava numa fase muito difícil da vida dele, você já viveu uma fase muito difícil, provavelmente tenhamos pessoas hoje aqui, ouvintes, telespectadores, internautas, que estejam vivendo uma fase que parece que não vai passar, as expressões, a própria Bíblia ensina, e mesmo sem conhecer a Bíblia, nós aprendemos desde pequeno, nossos pais diziam, quando alguém perguntava, como você está, como você está? A minha mãe dizia assim, eu estou passando uma fase difícil, você já ouviu essa expressão? Por que ela falava passando? Porque acaba, porque a fase difícil passa, acaba, termina, é? Então, o salmista, ele disse, eu quase me desviei, naufraguei na fé, eu quase desisti, quase desviaram os meus passos, pois eu invejava, eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles, não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que o singe como um colar, e a violência que os envolve como um manto, os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca, zombam, né? Murmuram, blasfemam contra Deus e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe os largos servos, sorvos, e diz, como sabe Deus, a casa há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente, conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei, ou seja, compreendi qual é o fim deles, é porque a versão do pastor é diferente da minha aqui. Basicamente, é isso que ocorre com o ser humano. Nós olhamos muito mais para a vida dos outros do que para a nossa própria vida, só que isso é inconsciente. As pessoas não percebem isso. E o sofrimento vem daí, as preocupações, as tristezas, as revoltas. A humanidade se revolta, vive revoltada, as guerras vêm daí. Todo tipo de imundícia vem daí. A gente não sabe que tem inveja. Não. Ela vem e ela entra às vezes no coração, na mente das pessoas. E as pessoas não sabem bem o que estão sentindo ou fazendo. E o quanto estão errando. Esse homem resolveu dar o testemunho dele. Contar o que aconteceu com ele. Ele era um sujeito muito apegado a Deus, fervoroso, espiritual, confiante em Deus e começou a observar a vida dos outros. E ele via as pessoas que não iam na igreja, que não oravam, que não buscavam, que não se entregaram a Deus, os ímpios, como ele fala, que estavam só acumulando riquezas, prosperando, crescendo. E aparentemente, vivendo uma vida com muita qualidade, sadios ou saudáveis, com saúde. E quando ele era afligido, maltratado, quando lhe acontecia alguma frustração, decepção. Ele então questionava a Deus, porque que ele ou ela vive desse jeito e eu tenho que passar por isso, se o crente sou eu. Se o fiel sou eu. Se quem ora sou eu, quem busco sou eu. Até que entrei no santuário de Deus. Aí compreendi, ou entendi, qual é o fim deles. Aí a versão está dizendo, e atinei com o fim deles. Eu entendi, eu compreendi, assim diz a minha Bíblia, qual é o fim deles. Olha lá, é isso aí filho, primeiro dificulta para o povo, não é isso? Ou é melhor facilitar primeiro? Facilita primeiro para eles. É, eu encontrei um membro, eu e a Bispo encontramos na porta de uma churrascaria. Um membro da Academia Brasileira de Letras. Eu fiquei constrangido que ele me viu. Eu posso te dar um abraço? Eu falei, sim. Aí ele falou, meu professor. Eu falei, eu? Aí eu olhei assim, né? Como tinha muitos convidados ali, da alta sociedade, né? Famoso, eu não vou falar o nome aqui, mas é famoso, você conhece. Lá no Rio de Janeiro. É porcão, né? É um restaurante daquela, uma churrascaria. Aí ele falou assim, eu fico nas madrugadas ouvindo, eu passei muitos anos da minha vida para entender a Bíblia, e eu não entendi. Quando eu comecei a te escutar na televisão, agora eu compreendo a Bíblia. Ele falou. A maneira como você explica. Eu falei, meu Deus. Eu falei para ele, ô doutor, o senhor sabe qual é o meu grau de escolaridade? Ele falou, sei quase tudo da sua vida. E é por isso mesmo que eu te chamei de meu professor. E eu falo para os outros, para os meus colegas, lá na academia, nos nossos chás da tarde, eu falo do seu trabalho. Porque eu sei que o que o senhor fala vem do alto. Ele disse. Eu falei, que legal. O professor me assiste. Eu gosto de facilitar. Tem gente que gosta de complicar. É? Você viu a versão? Põe lá de novo. A palavra, a gente usa muito essa palavra atinei. Então, você entende. Mas, muita gente não entende. Então, ele diz assim. Até que entrei no santuário de Deus. Então, olha como é simples isso aí. Entendi eu o fim deles. É mais fácil essa versão aí ou não? Ah, sim. Então, vamos facilitar, filho. Porque esses negros estão em peso assistindo agora. A minha terra. Se você buscar lá no meu canal agora, após o Valdemiro Oficial, esses negros estão de ponta a ponta. Por quê? Porque eles põem um telão, não é? E aí, todo mundo assiste só no celular. O bispo Maurício fala muito mal de Cisne. Eu ia pedir para ele ir lá. Você falou aquele dia lá. Vai? Manda o coraçãozinho para o Cisneiro. Traz queijo para ele quando vem aqui. Entendeu? Então, se eu posso facilitar para vocês, tem alguém aqui que aprendeu a, descobriu, na verdade, começou a entender a Bíblia nesse ministério, nessa obra. Olha que bênção. Então, não é só o professor lá, ué. Né? Os médicos mandam mensagem, mandam os pacientes aqui. Você já viu? É. Sabe o que acontece? O sujeito estava muito bem até começar a observar a vida dos outros. E ele começou a ver coisas que não são verdadeiras. coisas que não são reais. Né? Coisas que não condizem com a palavra. Ou com o modo de vida. Né? Que Deus nos ensinou. Eu não sei se você sabe, o maior índice de suicídio no mundo está entre as pessoas de posse. É? Lá no Japão, por exemplo, pessoas morrem, se suicidam por muito pouco. Você deve ter acompanhado uma história de uma pessoa algum tempo atrás muito rica. Tinha um patrimônio avaliado em dois bilhões de dólares e da noite para o dia perdeu um bilhão. É. Ela ficou com quanto? Hã? nesse exato momento o que você faria com um bilhão de dólares? Você pagava até a dívida da igreja, não pagava? Quem se tivesse um bilhão de dólares hoje pagava toda a dívida da igreja? aí. Hã? 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 Então pronto. Esse sujeito se matou. Não ficou com nada. Ele se matou. Ele se matou e deixou um bilhão de dólares só porque perdeu e o medo de perder o outro. Então um dia desses quer dizer não é bem um dia desses não é bispo? Mas eu e a bispo ajudamos uma família a fazer uma cirurgia de um menino que se acidentou lá no Pará. na verdade não tinha mais cura para ele. Quebrou muitos ossos. O médico falou se viver vai vegetar. E alguém eu não conhecia a família nem eu nem ela. Nós não conhecíamos o pai e a mãe. Alguém que você já deve ter visto na televisão que fazia um programa de pesca chamado Pesca e Companhia o Gugu quem lembra no SBT tinha um programa chamado Pesca e Companhia sábado de manhã ou domingo parece domingo de manhã tem uma revista me ligou e falou apóstolo Valdemiro Santiago estou muito constrangido estou não sei como lhe falar mas aconteceu um caso assim assim uma pessoa que eu gosto muito muito pobre e o filho precisa urgente primeiro que precisa de um hospital de um quarto e depois a cirurgia o hospital quem tem um certo conhecimento o quarto lá como o senhor se o senhor ligar para o governador para um deputado para o diretor do hospital o senhor consegue só que a cirurgia vai ficar em 15 mil reais manda fazer imediatamente só que o médico não dá garantia de nada manda fazer porque o meu Deus dá a garantia que precisa escuta escuta isso manda a conta do hospital dei a oferta para Jesus pessoalmente e paguei entrei em oração peguei o nome do menino e comecei a orar enquanto o médico operava primeiro eu liguei para o governador na época do estado eu liguei para o governador aliás ele ainda é e falei governador apóstolo que honra eu falei sem resenha governador você está brava eu falei não quero o nome do diretor de tal hospital o senhor liga lá por favor eu quero um quarto para uma pessoa da minha família minha um filho meu uma ovelha minha eu tenho um monte de ovelha que eu não conheço lá na sua cidade no seu bairro na sua casa no Brasil inteiro eu comecei a orar na madrugada aqui no meu canal apóstolo Flodemiro Oficial daqui a aí pouco tempo tinha 6.700 pessoas orando comigo madrugada é só que eu não conheço essas pessoas o médico falou fez a cirurgia pagamos eu e a bispa e ficou no silêncio um dia vazou a notícia que eu e a bispa iríamos pousar lá em São Félix do Xingu no Pará ah eu chorei tanto e um homem veio chorando me abraçou e molhava meus ombros a mulher dele andou 100 quilômetros de moto uma motozinha 100 quilômetros a moto chegou igual aquela do do desenho de imagem e me abraçaram abraçaram a bispa falei não estou entendendo vocês estão emocionados não, não, não é que nós somos as pessoas mais bem-aventuradas e mais felizes deste mundo eu falei que bom finalmente encontrei alguém feliz e eles choravam porque estão chorando chorando porque a felicidade não cabe dentro de nós e diziam bendito o nome do Senhor por ter colocado vidas como o Senhor e a tua esposa neste mundo eles reservaram uma surpresa para mim aí ele falou dá uma olhada para lá eu olhei e não vi nada aí de trás da parede sai um menino pedalando a bicicleta tamanho do meu neto mais velho do Benjamim um pouquinho maior né mais magrinho o Benjamim é parrudo o menino pedalando pedalando e o pai falou o Senhor está vendo isso aí essa é a vida que Deus salvou através do Senhor o moço que me pediu ajuda passou tudo para ele aquele dia foi emoção demais para mim e eles diziam repetidas vezes que eram a família mais feliz da terra por causa de uma coisa tão pequenininha que nós fizemos o que Deus fez foi grande salvar o menino o que Deus fez foi extraordinário o que a bispo fizemos é muito pequeno e eles diziam assim vocês são nossos pais é e daí a pouco vem um jovenzinho um rapazinho de 13 anos também emocionado me abraça falei é parente não eu eu soube que eu acabei de me formar quer dizer eu acabei de receber meu diploma e ganhei uma bolsa do prefeito aqui de São Félix para continuar estudando e eu descobri que quem paga a escola quem patrocina a escola lá na beira do rio a escolinha onde eu aprendi é o senhor eu falei você descobriu o que a gente falou a professora é proibida a professora foi proibida de falar isso ele falou meu pai falava mal do senhor falava mal da igreja porque a gente ele pegava o barco com o motor que o senhor deu com o barco que o senhor deu com a gasolina que o senhor deu a professora que o senhor paga e nós aprendemos eu aprendi e aprendi relativamente bem hoje o prefeito me deu uma bolsa não só para mim para outros eu leio escrevo e faço contas e e leio livros e conheço histórias eu falei mas a professora falou isso para você falou no dia da nossa formatura não aguentou chorando falou essa escola aqui não é a governo que paga é Valdemiro Santiago é eu falei meu Deus hoje eu vou eu vou desmaiar rapazinho 13 anos de idade feliz da vida seu pai falava mal e falou falava o dia a nossa formatura que a professora falou isso meu pai caiu em pranto pediu perdão a Deus ajoelhou falava sem conhecê-lo é então eu e a bispo viajamos por aí convivemos e conhecemos pessoas que se alegram e glorificam a Deus por tão pouco é e quanto outros aparentemente tem muito mais motivo para agradecer mas olham para a vida dos outros por isso que nós não podemos condicionar o nosso amor a nossa fidelidade a nossa perseverança a nossa fé a nossa aliança Deus não aceita barganhas Deus não negocia não Deus Ele quer que o amemos independente de qualquer coisa eu não posso gostar do meu pai só porque ele me dá presente você entende isso ou não o seu pai biológico a sua mãe biológica tem gente aqui que tem pai e mãe que nunca puderam te dar nada eu não tenho pai nem mãe mas eles nunca puderam me dar nada e as vezes eu vejo uma vez a bispa até chamou atenção de alguém que apareceu com a foto do meu pai num determinado lugar e ela viu que meu semblante caiu ela falou quem foi mostrar isso aqui para ele porque às vezes eu desejo que meu pai minha mãe eu gostaria que eles estivessem conosco aqui mas eles nunca puderam me dar nada me ajudar em nada nós éramos uma família assim muito miserável sabe escravos só que nunca deixaram de ser meus pais não porque a relação de pai e filho independe das circunstâncias das conquistas dos benefícios pai não é pai porque proporciona benefícios porque nem sempre pode nem sempre tem não é o caso de Deus mas Deus não quer ser amado porque te deu isso ou aquilo porque te curou porque abriu porta na sua vida porque libertou o seu marido o seu filho a sua esposa porque ele fez prosperar não Deus ele quer o seu coração e aonde está o seu coração ali estará também o seu tesouro é e vivendo assim você vai ter livre acesso ao reino de Deus a sua oração vai ser ouvida vai ser atendida você não pode perder a fé o amor o interesse a vontade de adorá-lo de buscá-lo porque ele faltou isso ou aquilo então se você acompanhou uma das lives que eu fiz essa semana eu falei sobre o apóstolo Paulo ele disse eu orei três vezes para Deus fazer cessar a minha perseguição e Deus falou a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e ele disse para que eu não ficasse soberbo vaidoso orgulhoso dado a grande revelação que eu recebi Deus deixou que eu tivesse com espinho na carne é uma figura de linguagem você já já apanhou algum espinho em algum lugar quem é da roça que nem eu já levou muitas furadas nos pés nos braços no meio do mato e o espinho na carne incomoda é ou não é verdade? você se deita e rola para lá dói rola para cá esbarrou alguém chega te abraça tira a mão incomoda e ele tinha um incômodo e ele orou para Deus tirar dele ele era um homem que orava os céus se abriam mas isso Deus não atendeu ele é Deus falou a minha graça te basta e ele então disse de boa vontade pois mas me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouso o poder de Cristo ou seja se você se gloriar ou se você glorificar se você se alegrar mesmo mesmo nos momentos difíceis o poder de Cristo vai repousar sobre a sua vida então todos verão a manifestação do poder de Deus em você não faça barganhas com Deus não não